E aí, apaixonado pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma loja que estamos visitando aqui na cidade de Cuiabá, é a Devoche Cuiabá. Beleza, pessoal? Eu sou o Vitor, proprietário da Devoche Cuiabá. Estamos aqui com a galera da Tarampos. E estamos aqui também com o consultor técnico, o Eduardo. Gostaria que você mostrasse pra gente, falaria um pouquinho também, né, nessa sadeira aqui, cara. Projeto muito top, muito forte, um som com muita qualidade. Agora, vamos lá mostrar, pessoal, o sistema aqui da sadeira. Esse carro conta com 12 graves. Pra esses 12 graves, a gente optou por a nossa BES 15K, tá? Para os metros de graves, que são os folantes de 16 polegadas, no caso, são 16 folantinhos de 6 polegadas. A gente optou por a nossa Smart 3, nossa Super Multimpedance. Pra parte de alta frequência, pra tocar o Super Tweeters, o nosso DS-1200X4. Pra manter as baterias sempre carregadas, e também manter o som, tô falando, né? É um carro voltado, vem pra tocar a festa. A gente optou por a nossa ProCharge de 180A. Pra gerenciar todo esse sistema, a gente optou por usar o nosso Pro2.6S, tá? São 6 canais, 6 a 2 canais de entrada. Nesse carro aqui, nós estamos utilizando 6 canais desse processador. Bom, pessoal, vocês viram aí, Eduardo acabou de explicar pra gente quais são as funções de cada equipamento da Tarampos aqui no sistema de som. Valeu, galera, um grande abraço. Valeu, galera, um grande abraço. Valeu, pessoal, até a próxima.